Somos procurados constantemente por inúmeros produtores no Brasil e fora do Brasil. Mas o pior não é isso, ser procurado pelos produtores. O pior é diariamente receber e-mail, mensagens pelas redes sociais da pesquisa de pacientes pedindo pele, porque é pão úlcera varicosa, é pão ferida, é pão queimadura. E mandando cartas e cartas e a gente responde a cada uma deles e dizer que infelizmente não pode mandar por conta de se tratar de casos isolados, não é uma pesquisa, não está em um hospital público universitário. Então isso é que é difícil. Realmente então precisa dar uma pressãozinha aí para isso sair, né? E não é só aqui no Brasil, né? Toda América do Sul, nosso continente, América Central, não tem pele para isso. Próprio Portugal, que eu tive há dois ou três anos, tanto Lisboa, Coimbra como Porto, utilizam pomadas, não tem pele. Apesar de a Europa, praticamente toda tem pele. Os Estados Unidos, África, todos os países da África precisam. O que é tilápia para a gente, eles têm lá nos Estados Unidos, com outro nome, qual é o peito? O que eles têm, não, o que eles têm lá muito são bancos de pele humana e de porco. Eles têm a pele de porco e a pele humana liofilizada ou do glicerol e utilizam bastante. Obrigado.